Estamos começando mais um programa questão de fé Nesta oportunidade que nós temos, meus irmãos e irmãs, de poder na nossa TV Nazaré comentar e refletir sobre temas que dizem respeito à nossa caminhada espiritual da qual nos respondemos por meio da nossa fé temas que no nosso dia a dia nós nos deparamos sempre em celebrações e na nossa própria reflexão, sobretudo no que diz respeito hoje à palavra de Deus e é justamente a palavra de Deus que nós queremos sempre refletir e atualizar na nossa vida, no dia a dia e dessa forma então nós temos a alegria de poder aqui receber Padre Giovanni Martotti Padre Giovanni, então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Padre Giovanni, que com certeza é conhecido pela sua voz irão conhecê-lo pela sua voz, né Padre Giovanni? Porque o Padre Giovanni Martotti é aquele que nos ajuda na Bíblia ao alcance de todos na nossa rádio Nazaré Então, Padre Giovanni, seja bem-vindo Obrigado, boa noite Padre André, boa noite aos nossos telespectadores Muito bem Padre Giovanni, então nesse programa hoje nós temos como tema o Evangelho de Marcos Sabemos que o senhor é um grande estudioso, um biblista daqueles que realmente quando pensamos em Bíblia na nossa arquidiocese, o senhor vê muito em mente em nossas... A mão de Deus E assim, então aproveitamos esse momento agora, dessa grande riqueza de podermos comentar um pouco sobre o Evangelho de Marcos Mas gostaria antes de tudo, Padre Giovanni, de poder perguntar Porque nós nos deparamos sempre com a Sagrada Escritura E muitas vezes nos deparamos com a Sagrada Escritura do ponto de vista litúrgico Ou seja, nós escutamos o Evangelho, escutamos as homilias, as pregações de nossos sacerdotes Mas em si poderíamos perguntar O que é um Evangelho, realmente, do ponto de vista literário, do ponto de vista próprio da escrita? Evangelho, o senhor sabe, significa boa nova Boa notícia, alegre notícia E, primeiramente, a boa nova Diz respeito a Jesus Quando Jesus iniciou a pregação, o seu ministério público Ele anunciava a boa nova do Reino de Deus O Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus Ou seja, a boa nova De Deus se aproximar O Reino de Deus que se aproxima Na pessoa de Jesus Pelas palavras Pelos gestos de Jesus Gestos de misericórdia Gestos salvíficos de Jesus Palavras de luz, palavras de orientação Para mostrar o caminho de Deus As promessas do Antigo Testamento As promessas dos profetas Se realizam hoje com Jesus Jesus anuncia a boa nova do Reino de Deus O Evangelho do Reino de Deus Agora Depois da morte e ressurreição de Jesus No mistério pascal Os apóstolos Anunciam também a boa nova O Evangelho Só que eles anunciam Não apenas O Evangelho do Reino Ou seja O ensinamento de Jesus A doutrina As obras de Jesus Os milagres As parábolas Não apenas O que Jesus ensinou Sobre o Pai do Céu Mas os apóstolos Anunciam também A boa nova Que é Jesus Jesus é a boa notícia Que a igreja Os apóstolos Anunciam ao mundo Então A boa notícia Da morte e ressurreição de Jesus Essa alegre notícia Junto com aquilo que Jesus Ensina sobre os caminhos de Deus Sobre o Reino que se faz presente Na encarnação Do Verbo De Jesus Sendo Ele a Palavra de Deus Encarnada Os apóstolos Anunciam o Evangelho Que é Jesus A boa nova Jesus é a boa nova Que é o presente de Deus Para nós A morte e a ressurreição Para toda a humanidade Como Mistério de redenção Agora Quando os Evangelistas Os geógrafos Colocam por escrito Tudo o que diz respeito A Jesus Numa Forma literária Que parece que Tinha sido o próprio Marcos Evangelista Marcos A criar O gênero literário Evangelho Então Evangelho Também Aponta Além daquilo que a gente já falou Aponta também Ao livro O livro As narrativas Que contam A história de Jesus A história entre aspas Porque é Mais do que uma história É um anúncio Então Evangelho É uma integração Entre fatos Históricos Elementos Da vida de Jesus E A própria boa nova Anunciada Então a fé Que a igreja Tem Em tesouriza A convicção Da igreja Dos apóstolos De Jesus ser O Redentor Aquele que traz Presente o reino de Deus Aquele que salvou A humanidade Esta fé Está misturada Com os eventos Históricos Então o Evangelho É uma integração De fatos E também De comunicação Da fé Da igreja Quer dizer Quando Falamos do Evangelho E você falava Muito bem Evangelho a boa nova É Jesus que anuncia A boa nova Do pai A mensagem do pai O amor do pai Planificada Na sua pessoa E depois Os apóstolos Então Convivendo com ele Também percebem E escutam Essas mensagens E aquilo que é Também interessante Que talvez nos ajuda Hoje também a compreender Por isso que a igreja É fundamentada Sobre a pregação Dos apóstolos Que é justamente Aquilo que nós conhecemos De Jesus hoje Aquilo que nós Temos Do que diz respeito A ensinamento De Jesus Foi graças A pregação Dos apóstolos Essa boa nova E o senhor falava Então do Evangelho De próprio Marcos Que é o tema Que nós Escolhemos Para esse programa Justamente Pelo fato De que Os exegetas São de acordo Em dizer que Cronologicamente Seja talvez O mais antigo Talvez tenha sido Escrito por primeiro Em relação Aos outros evangelhos E aqueles que estão Em casa Talvez Preciso ainda De fato Pensar Meu Deus Como é Porque nós somos Acostumados a ver A Bíblia De fato Do Gênesis Ao Apocalipse Quando na verdade Se nós formos ver Do ponto de vista Cronológico Tem toda uma Tem toda uma Uma transposição Daqui para lá De livros Que depois Já ficaria mais complicado Encarar Essa apresentação De toda A Sagrada Escritura Isso Mas no programa Na rádio A Bíblia Alcança de Todos Na Rádio Nazaré Tem uma abordagem Que ajuda A entender Esse processo De desenvolvimento Da Bíblia Agora com relação A Marcos De fato sim Os estudiosos Nas últimas décadas Se deram conta Que quase certamente Marcos É o evangelho Mais antigo Nesse sentido Que Enquanto Na sequência Canônica Nós estamos Acostumados A falar Mateus Marcos Lucas E João As pesquisas Dos estudiosos Levaram A considerar Na verdade Que Marcos Deve ter sido O primeiro A criar O gênero literário Evangelho Dando A As palavras De Jesus De Jesus Os ensinamentos De Jesus E os eventos Da vida De Jesus Incluindo a morte E a ressurreição Um arcabouço Uma moldura Que os outros evangelistas Em seguida retomaram Retomaram Depois A fé A teologia Foi Se aprofundando Outros aspectos Foram Colocados Em destaque Esse será o trabalho Posterior De Mateus Lucas João Mas Marcos Revela A Primeira tentativa O primeiro esforço De dar Uma Organização A pregação Da igreja Primitiva Colocando Digamos Quatro momentos Principais O encontro De Jesus Ao Jordão Com Batista É assim Que inicia O evangelho De Marcos Com O encontro De Jesus Ao Jordão Batismo De Jesus Ao Jordão E A pregação De Jesus Na Galileia A Galileia E arredores Narrando O ensinamento As parábolas Sobretudo De Jesus Os milagres As curas Um terceiro momento A caminhada De Jesus Para Jerusalém O ensinamento De Jesus Caminhando Para Jerusalém Os anúncios Da paixão A subida A cidade Santa De Jerusalém O ingresso Messiânico Os últimos Eventos E por último A paixão Ressurreição Então com Esses quatro momentos Marcos Organizou Toda a apresentação Dos episódios Da vida De Jesus Em forma De anúncio Em forma De evangelho Não para fazer Uma crônica Mas para anunciar A boa nova Desse ponto de vista O próprio Giovanni Poderíamos então Nos perguntar Quem foi Então Marcos Na própria O que Do evangelho Das notícias Que se tem Dos apóstolos Como nós Poderíamos Responder Essa pergunta Quem foi Marcos Nós conhecemos Marcos Pela tradição Dos santos padres O testemunho Mais antigo Vem de Pápias Que foi Bispo de Hierápolis Na Frija E citado Por Eusébio Bispo de Cesareia Na famosa História Eclesiástica De Eusébio E Na citação De Pápias Este bispo Cita Um presbítero Cujo nome Não sabemos O qual Afirmava Que Marcos Escreveu Aquilo que era O ensinamento De Pedro Vou Tenho a citação Aqui Vou ler Assim fica mais Mais claro O que Diz Pápias Citado Por Eusébio De Cesareia Aproximadamente No início Do segundo século Diz o seguinte Eis que O presbítero Tinha o costume De dizer Tendo-se Tornado Intérprete De Pedro Marcos Escreveu Com muita Diligência Todas as Coisas Ditadas E praticadas Pelo Senhor Das quais Se lembrava Mas não Em ordem Então Marcos Segundo este Testemunho Foi intérprete De Pedro Significa que Pedro falava Só aramaico E precisava De um tradutor Para o grego Então Marcos Conhecemos Aqui um Marcos Que foi Um companheiro De Pedro E Traduzia O ensinamento De Pedro A pregação De Pedro Mas aqui diz Não Em ordem Neste sentido Que Ao Juntar As tradições Que faziam Que faziam Parte da pregação Oral Da igreja Dos apóstolos Já Já havia Coletâneas Coletâneas De milagres Coletâneas De Ditos De Jesus Frases De Jesus Sentenças Coletâneas De Parábolas De Jesus Então A pregação A catequese Já utilizava Muitos Ensinamentos De Jesus Para isso Os ensinamentos Já haviam sido Adaptados Já selecionados Já havia Tido uma triagem Conforme as necessidades Pastorais Conforme as necessidades Catequéticas Então Quando Marcos Juntou Todo Esse material E deu Essa Apresentação Essa moldura De evangelho Ele não podia Desmembrar Já o que Aquilo que já existia E o O Papias Explica Aquela citação Dizendo Com efeito Não tinha ouvido Diretamente O Senhor Nem O tinha Seguido Mas só Acompanhar A Pedro Pedro Dava instruções Conforme As necessidades Sem Compor Ordenadamente Os oráculos Do Senhor Então Claro que Na pregação Oral É como A gente Está fazendo Agora Aí a gente Vem misturando Coisas Então Pedro Anunciava O evangelho Dependendo Do auditório Dependendo Do público Dependendo Das necessidades E podia Contar Uma parábola Outra Agora A sequência Das parábolas Não é cronológica Nem a sequência Dos milagres Devido 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 a Este processo De catequese Neste sentido E é por isso Que a gente Vê então De fato Aquilo que a gente Pode conversar No segundo bloco Do nosso Programa Aquilo que também Você está nos acompanhando Meu irmão Minha irmã O evangelho de Marcos Como nós vimos Partindo do conceito De evangelho Que é a boa nova Que Jesus Anuncia do pai Que depois os apóstolos Também Escutando Jesus Anunciam Na sua pregação Aquilo que nós estamos Falando agora Sobre as notícias Do evangelho de Marcos Considerado Pelos exegetas Como talvez Sendo o mais antigo Aquele que Provavelmente Organizou A literatura A composição literária Que nós conhecemos hoje Mas teremos oportunidade De poder nos aprofundar Você que está nos acompanhando Então Fique conosco O nosso programa A questão de fé Voltamos com o nosso programa A questão de fé Falando sobre O evangelho de Marcos Percebemos no primeiro bloco Que o evangelho Significa a boa nova A boa nova Que Jesus Anunciou do pai E que depois Reunindo os discípulos Escutando as suas mensagens Também os discípulos Na sua pregação Anunciaram Os ditos Anunciaram a boa nova E as mensagens de Jesus Porém agora Vendo De um outro aspecto Daquele do qual Nós estamos acostumados Quem sabe sempre A poder ver os evangelhos Do ponto de vista litúrgico Quando vamos a Santa Missa Mas agora conversando um pouco Sobre aquilo que talvez É o que nós poderíamos Chamar de making of Na linguagem hoje Pós-moderna Aquilo que é A formação A composição literária Desse evangelho Que é muito importante Até mesmo para poder Entender determinados aspectos Dos quais Nos deixam em dúvida Talvez numa primeira leitura Dos evangelhos Que nós fazemos E é por isso então Que nós temos a alegria De ter o padre Giovanni Conosco Que está nos auxiliando Nessa reflexão Tão bem colocado De fato O padre Giovanni Do ponto de vista Lógico Do que diz respeito Ao sentido Do que é o evangelho Depois agora Sobretudo Quem é Marcos Na tradição A questão Que nós falávamos Até mesmo Da citação De Marcos Como aquele Que escreve o evangelho E isso é muito importante Também para aqueles Que estão nos vendo Sabendo que Temos uma série De tradições Que sempre nos remetem A aquilo que De fato Nós acreditamos hoje Não é talvez Algo inventado A um determinado período Ou quem sabe Uma determinada ideologia Que tenha colocado Em nossas mentes Ou em nossas cabeças Como muitos querem dizer Por aí às vezes Mas toda uma série De tradições Que nos fazem Hoje acreditar E fundamentar Aquilo que nós Sabemos hoje E partimos Próprio dessa pergunta Sobre Marcos Ou seja O que é a tradição De papias A partir do testemunho De papias E aquilo que o senhor Colocava também Como comentário Do qual o senhor Gostaria também De poder De fato Acrescentar um pouco mais Sim Completando essa figura Que nós conhecemos Temos esse testemunho Agora No novo testamento Tem algum personagem Com esse nome Marcos Essa pergunta Tem uma Confirmação No novo testamento Sobre Este personagem Algum auxiliar Dos apóstolos Nós temos Nos atos dos apóstolos No capítulo 13 Versículo 5 Temos a equipe De Barnabé E Saulo Que dá o início A primeira viagem Missionária E é mencionado Também Um companheiro Chamado João Marcos Considerado Hiperetes Auxiliar Olha só Para auxiliar Barnabé E Saulo Na viagem Missionária Isto se encontra Nos atos dos apóstolos Capítulo 13 Versículo 5 Na carta Aos Colossenses São Paulo Menciona Marcos Como parente De Barnabé No capítulo 4 Versículo 10 Nas saudações Finais Na carta Aos Colossenses Temos Mais uma vez A referência A Marcos Então Paulo teve Um companheiro Marcos Depois se separaram A certa altura Por algum Desentendimento Entre eles Marcos Começou a viagem Missionária Mas depois voltou Para Jerusalém Paulo ficou bravo Interessante Que essas coisas Todas Tem Está aqui Nos atos dos apóstolos Só ler os apóstolos Capítulo 15 Versículo 15 Atos dos apóstolos Capítulo 15 37 39 E é interessante De vez em quando Algumas reflexões E estudos bíblicos Eu coloco Essas coisas Para dizer Que até mesmo Nós hoje Nas nossas comunidades E reuniões Também não somos de acordo Com determinadas coisas Mas nem mesmo Os apóstolos Em determinadas ocasiões Os personagens bíblicos Também Porque temos que buscar juntos O que é certo Ou a verdade E isso é fruto de diálogo De conversa De renunciar Seus pontos de vista Procurar o melhor Enfim Mas em seguida Eles voltaram E fizerem as pazes Porque na segunda carta Atimoteo Capítulo 4 Versículo 11 Paulo escreve dizendo Toma contigo Marcos E traz-o Pois me é útil No ministério Tem a presença De um personagem Marcos Muito importante Amigo dos apóstolos Companheiro Evangelizador Que auxiliava Na evangelização Até na primeira carta De Pedro Isso é muito importante Temos Uma referência A Marcos Pois O autor Da primeira carta De Pedro Seria Pedro Ou um discípulo Que escreveu A carta No capítulo 5 Versículo 13 Menciona Marcos Dizendo Que é Meu filho Marcos Você está comigo Saudações da Babilônia A gente sabe Que o termo Babilônia Era uma metáfora Para apontar A capital Do império Que era Roma Isso De fato No apocalipse Ela é Comparada Com a Babilônia Por causa Das Procedições Por causa Da maldade Etc Da confusão Então Na carta De Pedro Primeira carta De Pedro Temos uma referência De novo A este personagem Marcos Pedro quer dizer Que tem um auxiliar Em Roma Então A tradição apostólica E o testemunho Do novo testamento Correspondem Em apresentar Marcos Como este Evangelizador E concluindo Desse ponto de vista De Marcos Então Nós poderíamos dizer Que Marcos Se confirma Pelos evangelhos Pelo novo testamento E pela tradição Então Que foi um apóstolo De Jesus E que provavelmente O testemunho Da tradição Diz que ele Não conheceu O Senhor Ele devia Ser um jovem Um menino Na época De Jesus Um moleque Cresceu Num ambiente Cristão Estudou Aprofundou Se tornou Um Um Erudito Embora Seu grego Não seja Excelente Como o grego De Lucas Mas Claro que Lucas Vem da gentilidade O próprio Paulo Vem de uma Capital Estrangeira Mas Marcos Conhece Bastante Grego Aliás O seu O seu A sua Linguagem É muito Viva É muito Imediata Essa é uma Característica De Marcos Ele relata Os episódios Da vida De Jesus Os milagres De uma forma Mais Prática Talvez Mais 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 Detalhada Mais Imediata Envolvendo Leitura Por exemplo Ele usa muito O presente Chamado Pelos gramáticos O presente histórico O presente histórico Em lugar Em lugar de dizer Jesus Entrou Jesus Fez Jesus Ele usa muito o presente Jesus entra Jesus fala Jesus diz Então isso É um aspecto Também Teológico Porque É a A certeza A confiança Da igreja Que Jesus Está vivo Que Jesus Continua falando Que Jesus Está presente Ressuscitado E Marcos Quase exclusivamente Marcos Usa Uma Uma Palavra Que Em português Poderia ser Traduzida Com Eis Olha lá Veja bem Cai Eutis Em grego Presta atenção Veja Acontece Isso Então isso Envolve O leitor Ouvinte A Fazer parte Do Do encontro Marcos Também usa Muito O fato Que Jesus Ensina Aos Discípulos Aos apóstolos Em casa Ou pelo caminho Então Para Conhecer Os mistérios Do reino Tem que entrar No mundo De Jesus E dessa forma Padre João Então como nós Poderíamos Perguntar Qual é A identidade De Cristo Portanto De Jesus Para Marcos Quem Quem foi Quem foi Jesus Quem foi Jesus Da partir da experiência Que o senhor Falava Provavelmente Um grande Conhecedor Da vida de Jesus Dos ensinamentos De Jesus A tal ponto De poder Ter organizado Literalmente Tudo isso Como nós Como nós Poderíamos ver Assim Já Dessa praticidade De Marcos Quem é Jesus Para ele O próprio Marcos Que nos orienta Para isso Porque O primeiro versículo Que tem função Também de título Do evangelho Do evangelho De Marcos Diz Evangelho Ou seja Boa nova De Jesus Cristo Filho de Deus Então Os dois títulos Cristológicos Estão bem Lá No primeiro versículo Do evangelho O evangelho Vai Explicar Em que sentido Ele é Cristo Cristo Ou seja O ungido Cristo A palavra Significa O ungido Mashiach É Tanto que interessante Até Do modo como O senhor fala Por que? A gente está acostumado A dizer Jesus Cristo Filho de Deus Para a gente É uma coisa tão normal Tão assim Do dia a dia Já dizer essas coisas Porém Do ponto de vista Da Sagrada Escritura Do escrito E sobretudo Vendo a tradição Quanto que esses títulos Têm uma importância Muito grande Jesus O Cristo O ungido O Filho De Deus Essa já É uma profissão De fé Pois é Por mais simples Que pareça Mas é uma grande Profissão de fé Isso já é um anúncio Marcos escreve o evangelho Anunciando Ele já está evangelizando Ao escrever o evangelho Só que esses títulos Cristológicos Vão ser explicados Ao longo do evangelho Então Um dos recursos Do evangelho De Marcos Recursos Catequéticos Ou Pastoral É É Convidar O ouvinte Ou o leitor A Tomar o seguimento De Jesus Fazer o caminho Com Jesus É só no caminho Com Jesus Que O discípulo Vai conhecer O que que significa Cristo O que que significa Filho de Deus Então O objetivo De Marcos É Evangelizar Fazer com que O ouvinte Ou o leitor Assume Esta Tarefa Este desafio De Tomar o seguimento De Jesus E se tornar discípulo Se ele quiser Descobrir Os mistérios Do reino É só Entrando Dentro da comunidade De Jesus Na intimidade Do grupo De Jesus Que Pois Jesus Ensina em parábolas A parábola Enquanto Enquanto De forma Simples Faz conhecer Algo de Deus Fala sobre Algum atributo Alguma realidade Divina Por outro lado A parábola Esconde É uma forma Simples Mas é apenas Um exemplo O povo escuta Tem que se deixar Conquistar Para querer Conhecer o mistério Que está escondido Na parábola Então só Para quem Assume O seguimento De Jesus Entra Na intimidade Jesus explica Aos discípulos Explicavam em casa O que significava Que tem aquelas Conclusões De fato De que É um convite A caminhar Com Jesus Um dos temas Do evangelho de Marcos É o caminho Jesus abre O caminho Jesus caminha A frente E ao longo do caminho Se revela Então quem caminha Com Jesus Vai descobrir Numa certa altura O que significa Cristo Essa profissão De fé Vai ser feita Por Pedro Em Cessaria De Filipe Estimulado Pelo próprio Jesus Perguntando Quem dizem As pessoas Que eu sou E Pedro Responde Tu és o Cristo Então Aquela Aquele título Colocado no início Do evangelho Agora Depois de uma primeira Etapa É proclamado Por Pedro Fazendo uma profissão De fé Uma primeira parte Do véu Da revelação Foi tirado Agora os discípulos Sabem que Jesus É o Cristo Mas Curiosamente Jesus manda Calar a boca Pois é É interessante É uma das perguntas Que me façam Também sempre Quem diz os homens Que eu sou Alguns dizem Que é Zeli João Batista Alguns dizem Que é um dos profetas Mas depois Ele pede de fato Não dizer isso A ninguém Qual seria Uma explicação Talvez Menos de um minuto Talvez Para poder dizer Para Giovanni Qual o sentido Esse é um aspecto Do evangelho De Marcos Que os estudiantes Chamam O segredo messiânico Ok Jesus Jesus quer manter Secreta Sua identidade De messias Provavelmente Para evitar Um entusiasmo Um entusiasmo Gratuito Que pode se transformar Em violência Em guerra Porque todos os ânimos Estavam exaltados Na espera Na espera Da vinda Do reino De Deus Então se Jesus Se declara Messias Eles vão querer Fazer Jesus rei Vão começar Uma rebelião Que vai acontecer Depois de verdade A primeira guerra judaica Então um motivo Poderia ser esse Outro motivo É que Jesus não é Um messias Como eles entendem Tem muitas correntes No judaísmo Cada corrente Tem sua perspectiva Sua interpretação Do reino de Deus Do messianismo E todas elas Vão ficar decepcionadas Com o messianismo De Jesus Porque Jesus não vai Dar satisfação A nenhuma Dessas Não irá fazer Uma rebelião Não irá fazer Uma revolução Uma revolução política Mas tinha que descobrir Em que sentido Ele é Messias E só vão descobrir Isso Na cruz Quando vai acontecer A segunda parte Da revelação Pela boca Do centurião romano Verdadeiramente Este homem É filho de Deus E se a gente pode De qualquer forma Ainda mais aprofundar Essa identidade De Jesus Você que também Está nos acompanhando Você viu Quanta coisa interessante Nós podemos entender Do evangelho Dos evangelhos E de modo especial Hoje do evangelho de Marcos Nós estamos comentando E nós Se quisermos ainda mais Aprofundar Fique conosco ainda Com o nosso programa A questão de fé Falando sobre o evangelho De Marcos Voltamos com o nosso programa A questão de fé Falando sobre o evangelho De Marcos Este evangelho Este evangelho Que como nós estamos vendo É de fato Um convite Para que com Jesus Percorrendo um caminho Nós possamos descobrir A sua identidade De Cristo E filho de Deus E assim nós estamos E assim nós estamos com o padre Giovanni Martotti Que está nos ajudando A poder sempre entender E aprofundar Na riqueza Tão grande que é Os evangelhos E de modo particular Evangelho de Marcos E falávamos então Padre Giovanni Desse caminho Que Jesus percorre E do qual O autor também Nos ajuda De uma maneira até Original Penso assim Não é só o convite Venham seguir-me Mas ele Venham seguir-me Que eu vos direi Aquilo que De fato Gostaria de poder dizer Para vocês E Usa o recurso Um recurso Metodológico Para que dessa forma Também nós hoje Quando vemos o evangelho De Marcos Possamos nos sentir Caminhando Com Jesus Sobretudo Fazendo o caminho Para que ele Não possa dizer De uma vez só Quem ele é Mas aos poucos Era aquilo que nós falávamos No bloco passado Dessa descoberta Aos poucos Em torno de Jesus A partir da frase Do centurião Tão bonita De fato Verdadeiramente Este homem Era o filho de Deus Certo Então E aí de fato Padre Giovanni Como é que nós podemos Hoje Dizer Fazendo este caminho Do evangelho de Marcos Com a nossa vida hoje O que Marcos Poderia hoje Nos ajudar Daquilo que o senhor Falava dos quatro pontos Jesus começa No rio Jornal No batismo Depois os ensinamentos O caminho que ele faz E falávamos Também Do aspecto Da revelação De Jesus Não tanto com o Messias Por que que Por exemplo Jesus pede Para que Os discípulos Ele não revele A ninguém A sua identidade O senhor falava De fato Desses dois aspectos Não tanto Ele não queria Naquele momento Poder falar Dessa identidade De ainda Messias Para não provocar Determinados Sentimentos Que depois Pudessem se fragmentar Mas Falar de uma identidade Muito mais profunda Que ficasse depois E que Paradoxalmente Isso se dá Na cruz Como você concluia Dizendo isso Isso tem a ver Com O Mistério do servo Sofredor O servo do senhor Nos Textos De Isaías Se fala Desse Personagem Misterioso E Jesus Se revela Como Aquele Que quer Servir Eu não vim Para ser Servido Mas para Servir E dar a vida Em resgate De muitos Ou da multidão Roi poloi Todos Então Ninguém Teria Entendido O que Isso significa Ninguém Que teria Aceito Um Messias Fracassado Na cruz Teria sido Teria sido Uma blasfêmia Uma blasfêmia Reconhecer Para Paulo Vai ser Uma blasfêmia Reconhecer Como Messias Um Crucificado Pois Pela Pelo ensinamento Dos Sagrada Escritura Do Antigo Testamento Aquele Que Morre Na cruz Ou Pendurado Na árvore É um Maldito Tem um Texto Do famoso Texto Deuteronômio Maldito Todo aquele Que estiver Pendurado Na árvore Que morrer Dessa forma Então É impossível Aceitar Esta Morte De Jesus É um Escândalo Escândalo Para Os Judeus Um escândalo É um Empecilho Algo que Impede Acreditar Desce da cruz Se quiser Que nós Acreditemos Mas é justamente Na cruz Que ele vai Revelar O seu Serviço O seu Dom De amor O testemunho Extremo De uma Presença Salvificada Morrer Na cruz Para dar A vida Em resgate De muitos Jesus interpreta Assim A sua A sua Existência Terrena Doar A vida Pela Pela Humanidade Pelo Seu Povo Então Para realizar Este Este Processo Para chegar A instaurar A plenitude Do reino Ele tem que Passar Pelo Pela morte Pela paixão Pela humilhação A imagem Do servo Sofredor Então É É Aqui que a igreja Encontra A resposta Ao escândalo Da cruz Por que Se Jesus É o messias Por que Tem que Por que Não salva De outra Forma Por que Ele foi Humilhado Então procura Nas escrituras Para compreender Tem até uma citação De Marcos Quando Jesus Fala Em parábolas Citando Isaías Enquanto Jesus Explica As parábolas Em casa E pergunta Por que Os outros Falam em parábolas Para que Ouvindo Não entenda Vendo Não enxerga Conforme a palavra De Isaías Isso é para Tentar Compreender Por que O povo Não aceita Jesus Como Como é possível Rejeitar Jesus Afinal Jesus Mostrou Toda a misericórdia De Deus A bondade Salvou todo mundo Curou Falava Dos caminhos De Deus Por que O povo Por que Rejeita Jesus Esse é o escândalo Como Como é possível Se ele é Verdadeiramente O Messias Se ele é Verdadeiramente O enviado De Deus Como é que Acaba Morrendo Numa cruz De fato O deboche Das autoridades Desce da cruz Que nós vamos Acreditar Mas por isso Que Jesus Mantinha O segredo Chamado Segredo Messiânico Ninguém iria Aceitar Quando Jesus Começou Com os Assim chamados Os anúncios Da paixão Primeiro anúncio Segundo anúncio Terceiro anúncio Vão ritmando Esta segunda parte Do evangelho Nós podemos considerar A profissão de fé De Pedro Como o centro Do evangelho De Marcos A primeira parte Do véu Que cai E Jesus Se revela Mas Jesus Manda Manter O silêncio Não contar Para ninguém Ele faz isso Frequentemente Ao longo do caminho Ele cura Alguém E pede Para que não Divulguem A cura Ele Dá o anúncio E pede Que não Comunique A ninguém Ele se Transfigura Na montanha E pede Para que não Diga Para ninguém O que eles Testemunharam A transfiguração Vem logo depois Da profissão De Pedro Primeiro anúncio Da paixão E Jesus Manda Calar a boca Por quê? Significa que a revelação Ainda não está completa Esperem Continuem No caminho Me sigam Tome sua cruz Quem Quiser Me seguir Tome sua cruz Então Para Poder Conhecer Verdadeiramente A identidade De Jesus Aquela anunciada No título Do evangelho Tem que Completar A caminhada Curiosamente Os discípulos Não chegaram Até a cruz Só as mulheres Que ficaram Uma certa distância Olhando De longe Mas os discípulos Não está mencionado O evangelho de Marcos Que estão presentes Na cruz Pois é Tanto que nessa última parte De fala do evangelho Que depois Nós vamos perceber Que é unânime Não só dos três Sinóticos Mas também Até do próprio João A figura Das mulheres Como as primeiras Anunciadoras Ou seja Elas que vão Elas Vêm O túmulo vazio Vêm Os anjos Vão dizer Eles ainda não Acreditam E isso é interessante Porque os evangelhos Marcos também Sobretudo diz Por duas vezes Eles não acreditaram Pedro foi lá Não acreditaram Só que Só que Os relatos Das aparições São diferentes São diferentes Justamente Pois é Agora a coisa mais Curiosa Mais interessante Marcos Você sabe que O evangelho De Marcos Terminaria Com a visita Das mulheres Ao sepulcro Tiveram Encontraram Um jovem De vestes Brancas Que simboliza Um ser Celestial Que anuncia Jesus Se ressuscitou O primeiro Anunciar A ressurreição É Um ser Celeste E manda As mulheres Para comunicar Este Anúncio Este fato Da ressurreição De Jesus Agora Marcos Diz Que as mulheres Não contaram Nada Estavam apavoradas Fugiram E não contaram Nada Então O evangelho Primordial Provavelmente Terminava Aqui Os versículos Sucessivos De nove Em diante Que Fazem um resumo Das aparições De Jesus Resuscitado Dos outros evangelhos E que resumo Porque Fala de dois Apareceu a dois No campo Apareceu a Maria Madalena Daquelas instruções Antes da ascensão Envia Para anunciar Todas as criaturas Então Essa parte Também considerada Inspirada Então Faz parte Canônica Faz parte Do evangelho De Marcos Mas Não é Original Do evangelho O evangelho Terminava com As mulheres Caladas Agora Sobre Essa Postura Das mulheres O quanto Marcos Coloca de Teologia Nesta Neste silêncio Das mulheres Porque O objetivo de Marcos Não é fazer uma crônica Dos fatos Mas É Anunciar A boa nova Isso Do ponto de vista Teológico Uma interpretação Poderia ser Que O leitor Assume ele A responsabilidade De anunciar Agora Que O anjo Manda Encontrar Os discípulos Na Galileia Então Toda a geografia De Marcos Na verdade Tem um significado Teológico O fato Que ele Imagina Jerusalém Galiléia É Muito distante Jerusalém É o lugar Onde Jesus Foi rejeitado Justamente A Galileia É o lugar Onde o reino De Deus Se revelou Se revelou Onde aconteceu A pregação De Jesus Então Os discípulos Os apóstolos Tem que voltar A Galileia Para encontrar Jesus Jesus precede Os apóstolos Se quiserem Me encontrar Me encontrar Me encontrar Na Galileia Então Eles tem que De alguma forma Voltar As raízes Da fé E completar A caminhada Que eles Não completaram No Gólgota Na cruz Pois é E a Galileia Também é Considerada Como A região Dos gentios Galiléia Dos gentios Dos povos Então Parece apontar Ao início Da missão No meio Dos gentios Acreditando Que Jesus Ressuscitado Nos precede No trabalho De evangelização Eu venho Nessa Nessa profundidade Nós percebemos Uma coisa Vai puxando A outra Nossa A gente Fica assim Quanto que Eu considero De fato A Sagrada Escritura Como um poço Sem fundo Quanto mais Você vai E nessas Considerações Finais Então Do que Nós conversamos Sobre o Evangelho De Marcos Talvez o senhor Gostaria De deixar Aqueles que Nos escutam Que nos veem Que lhe escutam Porque lhe conhecem Com certeza Pela sua voz No programa A Bíblia Alcança de Todos Até eu também Quando vou para o instituto Ele escuta Sempre Então o senhor Gostaria De poder deixar Aqueles que nos assistem Como mensagem A partir de tudo Que nós conversamos Sobre o Evangelho De Marcos Eu acho Que é o convite Que Marcos Faz Ao leitor A motivação Pela qual ele Escreve o Evangelho Para que O leitor O ouvinte Possa Tomar Uma decisão Com determinação Vim E segue-me Seguir Jesus Fazer do seguimento De Jesus O propósito Principal Da vida Se fizer isso Vai Descobrir Os mistérios Do reino de Deus Vai entrar Em intimidade Com Jesus Vai Conhecendo o poder Da ressurreição De Jesus Ao longo da caminhada Os desafios Os problemas As tarefas Vai experimentar Ao vivo Quanto Jesus Está Verdadeiramente Presente Em nossa vida Mas tem que ter Essa coragem Porque Na hora em que Na situação Provavelmente Lá em Roma Quando Marcos Escreve o Evangelho A situação É quase apocalíptica Muitos Estão deixando A fé A perseguição De Nero Em 64 O incêndio De Roma Perseguição De Nero E O desaparecimento Dos apóstolos Aos poucos Vão morrendo Pedro Paulo Entre 64 E 67 Então Os estudiosos Sugerem que Essa deve ser A época Do Do martírio De Pedro Sim E também Do surgimento Do Evangelho De Marcos Entre 65 E 64 E Antes da Queda de Jerusalém 70 Então Todas Essas Esses Desafios Essas Tragédias Que aconteciam A guerra Na Palestina A primeira Guerra Judaica Em 66 Estourou A guerra A rebelião Muitos Abandonavam A fé Então Marcos Quer também Estimular Os cristãos Além de Conquistar Novos Novos Fieis Também Fortalecer Para que Não abandonem A fé Tem uma frase Que acho Que só Marcos Que tem Quando o filho Do homem Voltar Encontrará A fé Na terra Então Nesta expectativa Iminente Da parousia Marcos Estimula A permanecer Fieis Perseverantes No caminho Da fé Experimentar Que vale a pena Ser cristão Muito obrigado Por essa mensagem Muito obrigado Por essa reflexão Sobre o evangelho De Marcos Isso nos ajuda Muito A poder Ver o evangelho De Marcos Com certeza Agora nossos Telespectadores Verão O evangelho E o lerão De uma maneira Diferente Já imaginando Talvez um caminho Um caminho Que Marcos Quer nos ajudar Muito obrigado Com certeza Vamos ter muitos Outros programas Aqui Porque nós temos Uma infinidade De tantas outras coisas Também para conversar Sobre os evangelhos E também Meu irmão Minha irmã Para você que está em casa Muito obrigado Pela sua presença Por essa oportunidade Também de podermos Chegar até você Essa oportunidade Também de poder Entrar Em contato Com aquilo que são Os elementos Da nossa fé Da nossa vida Para que nós Vivamos melhor A nossa espiritualidade Cristã Muito obrigado Pela sua presença Pela sua audiência E acompanhe A nossa programação Na nossa TV Lazaré